O que é isso? A playlist completa Onde eu vou estar adicionando todos os vídeos De gameplay deste jogo Para ficar mais fácil Para você poder estar acompanhando Então já tem mais uma missão Que é vire um soldado Obtenha seu primeiro patrocinador Deixa eu clicar aqui Acha que tem o que precisa para ser um Shadowgun Vire um soldado e me mostre Recompensas A gente já tem aqui uma recompensa Grande salve também para o Eric Que indicou o jogo Para a gente poder estar fazendo missões E este jogo aqui parece que ele é bem completo São tudo players Então estamos juntos Vamos fazer o seguinte Vamos falar de negócios Vamos lá então Demorou Contratos de patrocínio Vamos clicar aqui que está pedindo O próprio jogo A forma vale dinheiro para valer Meu amigo Eu tenho muitos patrocinadores para você Vai em frente e escolha um Ah entendi Então tem essas coisas aqui Um contrato rápido e fácil Para um dinheirinho Volte para a central A cada hora Para o pagamento Assinar o contrato Termos do contrato Seus ganhos E a cada hora Vamos fazer então Acho que são esses três Beleza Não muda nada Espera aí Aqui muda Esse aqui muda Visite a central a cada oito horas Para aproveitar ao máximo Este contrato Vamos pegar esse primeiro aqui Vamos pegar esse primeiro aqui Depois a gente vê esses outros Beleza Obtenha seu primeiro patrocinador Já conseguimos Recompensa 59 minutos Contrato assinado Beleza Então vamos ver O que a gente vai precisar fazer aqui Vamos voltar Pega a próxima missão De Slade Tá Então ali ó A gente vai ter que Ir lá no John Slade Ok Você Parecia muito bem Pronto para mais Sendo que tem mensagens aqui Deixa eu dar uma olhada Nessas mensagens aqui Ah Explicando Quem são os comerciantes Quem são os comerciantes A central Shadowgun É o lar De uma série de comerciantes Onde você pode Comprar e vender itens Bem como pegar pacotes Pinturas para seus equipamentos E acessórios incríveis Eles também terão novas missões Para você E fornecerão vários outros serviços Tá galera Aqui está explicando O que cada um destes Proprietários faz aí Tá galera Eu não vou ler tudo Para não ficar muito longo Mas comentem aí Se vocês gostam Que eu leio aí Todos esses Esses itens aqui Tá galera Missões Tem missões aqui Missões de campanha Missões de campanha Dão a experiência da história Principal da Shadowgun Legends Ao terminá-las Você também Desbloqueia novas áreas E planetas Fala com o Slade Para começar sua aventura E descobrir a verdade Por trás do sinal fantasma Ó Missões adicionais É isso que eu tô Isso aqui dá pra gente Dá pra gente fazer Sem gravar Tá ó Missões adicionais São dadas a você Por vários comerciantes Ao redor da central Da central Completar missões adicionais Da experiência Fama E outras recompensas Ó Show de bola Beleza Aqui tá explicando Como conseguir uma missão Contrato de patrocínio Foi o que a gente fez agora Beleza Aqui tá explicando O que são contratos O que é o caminho das lendas Beleza E aqui é o salário Vamos lá logo no Pra pegar a próxima missão Ó Que a própria seta Já tá pedindo O próprio jogo Já tá pedindo Pra gente fazer Este objetivo aqui Beleza Ó Parece que já tem Mais players aqui Ó Tudo bem Então vamos conversar aqui Com o Slade Beleza Missões Ó Missão Incursão Ó Posto recomendado Recupere a torre de vigia Agora que a arma AA Está fora de ação Podemos começar a recuperar Nova Calisto Os fuzileiros estão enviando Algumas tropas E poucos cliques Ao sul da colônia Tem uma força Até eles conseguirem Se estabelecer Tá galera Então sensacional Vamos clicar aqui Em aceitar a missão Beleza É Vamos clicar em voltar Agora né Voltar E toque aqui Para Tem que pegar o esquema De início de jogo É assim mesmo O nosso amigo Eric Falou Toque Para pegar a missão Já toquei Vamos pegar aqui Ele falou que este jogo É bem completo São muitas coisas Aqui que dá para A gente poder estar fazendo É um jogo Muito conhecido Muito conhecido E muito interessante Então vamos clicar aqui Então aqui está explicando Os fuzileiros precisam De mais apoio Em Nova Calisto Shadowgun Depois do desastroso Contra-ataque Da Operação Zero Em Araki Precisamos De uma nova De uma vitória Sobre a Tormenta Para aumentar a moral E virar a maré Da guerra O planeta tem apenas Defesas leves Então Podemos atacar Rapidamente Antes que os reforços Cheguem Olha lá Então show de bola Vamos lá Estou aqui para continuar Ó Objetivo da missão Recupere a torre De vigia Arraste para correr Tá Tudo bem Vamos lá Caramba mano Os detalhes do jogo É muito louco Tá Ó Vem cá Vem cá Toma Receba Receba O que é seu Vamos ajudar Os caras Aí Vamos ajudar Mano O jogo é muito louco Tá galera Por enquanto A gente não precisa Atirar É automático Beleza É só você mirar Que você Mano Acho que a gente precisa Pegar essas munições Aqui Ah Não dá para pular Né A gente tem que Eu tenho que acostumar Com esse Com esse esquema Ainda Que não dá para pular Já tem um carinha Aqui Caramba Muito louco Velho Prossiga adiante Na torre de vigia Eu 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 não sei se é porque A gente está tipo No comecinho Mas parece que É automática Mira mesmo Viu Peraí A gente precisa ir ali Mas deixa eu pegar Essas Essas coisas aqui Que são São munições Né Siga adiante Na torre de vigia Mano Muito louco Velho Muito louco Peraí Acho que a gente tem que Chegar mais próximo Né Elevador desligado Olha que coisa Hein Ai caramba Beleza Beleza Os caras já estavam Metendo bala ali Me ajuda aí galera Me ajuda aí Que eu ainda estou Aperfeiçoando Aí hein O que a gente Precisa fazer aqui Tente procurar Um fusível Gerador Sobressalente Restaura Energia Aí achei Acho que é isso Peraí Peraí Tá mostrando ali Pra onde a gente tem que ir Mano Pegamos aqui Asa B Desligada Agora a gente tem que Colocar nesse Tá galera Beleza Restaura a energia Conseguimos Asa Desligada Pronto Objetivo Atualizado Tá Vamos voltar pra cá Então Ah Pra gente poder Estar ligando O elevador Né Tá Ele estava Desligado A gente precisava Dessa Dessa ferramenta Aí hein Peraí Tem que chegar Mais próximo Aí Agora foi Beleza Vamos lá Então Parece que a gente Tá sozinho Aqui agora Nossa mano Os caras já estão Metendo bala Aqui na gente Que da hora Peraí Tem esse aqui Vamos pular Caramba Acertaram a gente Muito legal Muito legal Tá Esse aqui Tá se escondendo Os carinha Tá aqui Ajudando a gente Tem aqui em cima Eles pulam Pra baixo Caramba Que sensacional Tá galera Tem a bazuca Ali Mas Acredito Que não seja Necessário A gente usar Essa bazuca Conseguimos Recuperar a torre De vigia Completado Vamos pegar Dá tempo Vou pegar Pegar essas munições Pegar essas munições Tudo aqui Completamos Sucesso Tá galera De boa Ó Recuperar a torre De vigia Conseguimos aí Ó Os fuzileiros Já asseguraram A torre De vigia Isso deve Deixá-los Com uma base De operações Forte na área Nós decodificamos O sinal É um pedido De SOS Antiquado Mas o remetente Não se identificou Estamos muito perto De identificar A fonte Original Galera Caramba Muito legal É isso aí Então Conseguimos Incursão Incursão Recuperar a torre De vigia Eliminados Completo O objetivo Sucesso Tá galera As recompensas Vamos colocar Em continuar Aqui Beleza Já liberamos Mais um passo Aqui Nossa experiência Tá indo Tá indo Nossa experiência Nível 2 Ó Você pode equipar Itens melhores Vamos colocar Aqui Equipar Venda itens Para Para o Willow Venda 5 armas Para o Willow Vamos ver Aqui Willow Sei lá Acho que é assim Que fala Peraí Que tem uma missão Para falando Para a gente Vim aqui Olá Se você quer Se livrar De qualquer Arma antiga Que já não Precisa mais Me faça uma Visita Que resolvemos O caso Ah Entendi Deixa eu ver Mas Tá pedindo Para a gente Vim para cá Amigos Desbloqueado Então Desbloqueamos Aqui uma função De amigos Tá galera Ativo Ah Vamos conectar Aqui Eu não sei se eu vou Como eu já estou Conectado No Pelo Play Games Aqui que serve Para a gente adicionar Amigos Tá galera Solicitações Suave Suave Tá galera Então aqui Vocês podem estar Mandando um convite Para eu poder Estar aceitando É bullet dark Tá Tem um tracinho Ali também Sucesso Tá galera Venda Venda 5 peças Vamos ver Vamos clicar Aqui Que ele está pedindo Para a gente Falar aqui Com as missões E tarefas Nova missão Ah é porque Liberou Uma nova missão SOS Vamos fazer Mais uma missão Então galera Encontre a fonte Do sinal SOS Vamos lá Vamos aceitar Esse aqui A gente faz Mais uma missão Aqui neste vídeo Tá galera Voltar Isso mesmo Então SOS Comentem Se vocês gostam Da ideia De eu estar trazendo Vídeo bem longo Fazendo várias missões Ou se vocês Preferem Um vídeo Mais ou menos De 10 15 minutos Um vídeo Não muito longo Vamos ver Sempre que a tormenta Planeja conquistar Um planeta De alto valor Eles liberam Um retransmissor Orbital Em sua órbita O retransmissor Serve como base De operações E também como arquivo De todos os soldados Coletados Infiltra-se No retransmissor Orbital Acima do planeta Encontre a fonte Do sinal De SOS Chegamos aqui Precisamos descobrir Onde está a tormenta Está se metendo No dado sinal Então vá até o Mindframe Primeiro Encontre a fonte Do sinal Vamos lá Então galera Beleza Já chegamos aqui Sempre tem uma galera Para estar ajudando A gente Provavelmente deve ser Por conta Do início Vamos ver Olha lá Já de longe Aqui eu já avistei um Já era Já era Eliminado O que é esse aqui? Ficou vermelho Mano Não tem problema Eita Já vou Metendo bala Em todo mundo Metendo bala Em todo mundo Essa arma aqui É muito louca Tá? Eita Rapaz Apareceu do nada Aí mano São bastante inimigos Agora hein E já está começando A ficar mais difícil Para eliminar Hein galera Já está demorando Mais para a gente Reduzir O sangue dele A zero Beleza Eliminado Também Já se foi Entre Olha lá Concluímos o objetivo Vamos pegar as munições Aqui Beleza Beleza Pegamos aqui Eu acho que já está cheio Munição de apoio Já está cheia Então tá bom Vamos clicar aqui Peraí A gente tem que clicar Bem no No mouse Use o Myframe Para localizar A data center Parece que eles Mantenham todos os dados Sinal no centro De transmissão encerrada Parece que Com o objetivo atualizado Beleza Já liberou ali Deixa eu trocar Para essa arma aqui A gente vê Como é que ela funciona Ah essa aqui Já tem missão Essa aqui Já tem que atirar Essa aqui Já tem o botão De atirar Caramba Muito louca Também gostei Em mano A outra lá Que é automática Tá galera Essa daqui Já não Essa daqui A gente já tem que Tá Vamos chegar bem próximo Aqui a gente tem que mirar Para o local Não é tão bagunçado Que nem nos outros jogos Deixa eu colocar aqui Para essa arma novamente Ah aqui é a pistolinha Peraí Deixa eu voltar aqui Para a minha automática Olha mano O tanto de Caramba São zumbis Vamos dar uma olhada Nessa daqui Vamos pegar Cacetada Velho Olha Muito louco Mano Muito louco Vamos fazer logo O objetivo Que o jogo está pedindo Beleza Até chegar a próxima Tá Tá bom Eu já entendi Beleza Rapaz Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mete cola Mete cola Neles Ajuda aí time Já era Encontro o caminho Até o data center Tá Agora ele não deu Pancadão Tô indo sozinho Tô indo sozinho Você está quase lá Mantenha calma O centro de dados Deve estar bem Guardado Então significa Que vai ter bastante Inimigos aí O que eu falei Vem cá Ah Tem a nave Aqui também Tem a nave Sera Deixa eu trocar Aqui pra essa arma Aqui agora Caramba Apertei sem querer Aqui Tá Parece que não tem Nenhum soldado Por perto Caramba Essa arma aqui Parece que tira mais dano Que é pra recarregar Ai caramba Eu fui recarregar E vi no Sensacional Sensacional Tá vindo mais Ah Se você clica duas vezes Na tela Ela mora Caramba Ó Você clica duas vezes Na tela Peraí Ah Entendi Aquelas caverninhas Que aparecem do lado Ali Opa É pra indicar Que tá vindo Inimigos Peraí Baixa a munição Então é o seguinte Deixa eu trocar pra cá Não Cadê aquela outra arma Aqui Beleza Caramba Caramba Mano Tem alguém Atirando na gente Aqui Peraí Não tem nada É ali mesmo Que a gente tem que ir Peraí O que é isso aqui Ah Não dá pra gente Mexer Encontramos Vamos ver se mudou Objetivo Agora A gente precisa Vim aqui Caramba Tem que chegar Bem próximo Mano Do Local Recebendo informações Transmissão encerrada Conseguimos Sucesso Sucesso Encontra a fonte Do sinal SOS completo Tá galera Então Concluímos aí O objetivo Toque Segure Para extração Sucesso Sucesso Encontra o sinal A represa E a usina hidrelétrica De Dunman Diction Fornecem Toda a energia De nova Calista Devido ao tamanho Da instalação Você precisará Se mover rápido Para aumentar Suas chances De sobrevivência Nós recebemos Outro pedido De SOS Enquanto você Estava fora Então o remetente Ainda está vivo E aguardando Resgate Show de bola Tá galera Então é isso Tá galera Mais uma missão Completada Com sucesso Aumentamos A nossa fama Beleza Clicar em continuar E receber As compensas Muito legal Tá galera Comenta aí O que vocês acharam Beleza Já aumentamos Mais Ganhamos Promovido Nível 3 Agora Tá Ralé Foi de bola Já vamos clicar Aqui para a gente Pegar as nossas recompensas Sucesso Desbloqueamos Conquista desbloqueada Gamo mais XP Aqui Beleza galera Mais 500 de XP Ali pelas habilidades Sucesso Tá Então encerramos Por aqui Vamos ver Nós já estamos No level 3 Muito legal Tem várias missões Aqui Você pode equipar Itens melhores Equipar Tem muita coisa Aqui para a gente Poder estar fazendo Para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou encerrar Por aqui Esta gameplay Comentem aí O que vocês acharam E eu espero vocês No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau